Eu não quero voltar ao passado Jesus é tudo pra mim Vou vivendo fiel com meu Deus Sou a igreja viva do Pai Eu agora tenho Jesus É Ele quem cuida de mim Eu prefiro andar de joelhos Mas não posso voltar atrás Estou vivendo com meu Jesus O meu mundo agora é de paz Missionário por opção Dizemista como Davi Eu agora tenho Jesus É Ele quem cuida de mim Eu prefiro andar de joelhos Mas não posso voltar atrás Estou vivendo com meu Jesus O meu mundo agora é de paz Missionário por opção Dizemista como Davi Eu agora tenho Jesus É Ele quem cuida de mim Eu agora tenho Jesus É Ele quem cuida de mim Eu agora tenho Jesus Ele quem cuida de mim É Ele quem cuida de mim Ele quem cuida de mim Legenda Adriana Zanotto